quem ele quer. Quando batiza uma criança depois com a sua idade, confirma o batismo que recebeu em nome de Jesus. Hoje a Nossa Senhora confirma a quem eu sou e todos aqueles que ainda tiver dúvida e que não ainda aceita o que eu sou, não estará no meio, no momento da escolha. Pode crer nisso. Se alguém, enfim, até irmão, até seja lá quem for, não aceita, não estará no meio. Diz, livre já estás de toda corrupção deste mundo. Sim, porque quando uma pedra lapidada for, fica na mão do vendedor mais preciosa e cara. Assim estás, meu filhinho, como servo de Deus. Não poderia estar ainda comprometido com as coisas do mundo. Sabe que uma pessoa que ainda em vida, ainda em vida, tem este clarão em redor de si para ser um instrumento nas mãos de meu santo filho Jesus. Ninguém mais pode tirar dele, querer tirar esse título que Deus me deu, por ser um enviado diante dele. Assim como tu és. Eu, Maria, Mãe de Deus e vossa também. Sinto-me muito feliz por estar conversando com um pequeno varão tão amável. Vê que facilidade tens de me ouvir em silêncio que nenhum outro pode ouvir. Juntos estarão no momento do arrebatamento. Será dado tudo aquilo que já está escrito pelos profetas. Que os escolhidos nada sofrerão pelo que vem. Não basta dizer que é católico, e sim cumprir conforme já está escrito. Olha só, olha só o que ela confirma aqui. Um livro desta natureza não é como qualquer um escrito pelos homens. Este sim, junto com a Bíblia, já diz tudo. Fim dos tempos. Porque outro não irá escrever como vens escrevendo. Agora, ela falou um aqui que eu não sei se a Grazele viu que eu escrevi certo, que para mim é difícil escrever. Diz ela, toda encíclica que foi dada a uma pessoa para ser livre, para ser um papa, é Deus que escolhe. Olha que este teu cargo foi dado como foi o primeiro e o último, que és tu. Meu filhinho, então não podem ter dúvida as pessoas que vêm te acompanhando. Deus, por sua vez, escolhe quem Ele quer. Imagine só a grandeza de uma pessoa receber sua santa assinatura como esta que tens. Só aí já se vê como meu santo filho Jesus te ama e a família toda. para estar junto com este pequeno rebanho. São ovelhas já separadas do meio daquelas que vêm fazendo daquelas, é, no meio daquelas que nada vêm fazendo, aliás, que acreditam mais no dinheiro. mãos sujas não podem participar do banqueto final. Maria Amorosa de Pedro II. Gostei do nome, né? Maria Amorosa. Vê como ela trata com gentileza, com carinho aos escolhidos, né? Aí está. Para vocês verem. Se eu fosse uma pessoa exibida, se eu fosse uma pessoa orgulhosa, se eu fosse uma pessoa querer me aparecer, eu era para estar nos canais de televisão como esses fósseis, né? Tudo que eles fazem tem que ser mostrado. Qual foi o milagre? São gentes que tinham que vir mesmo para o fim dos tempos para completar. Mas o que eu me refiro aqui, e como é que fica os meus e o da ladinha? Como é que fica? Eles não aceitam. Eu julgar não julgo. Mas a Nossa Senhora está confirmando aqui. Se não aceita eu como Papa, não vai estar participando junto. É pena. Puxa, eu que queria fazer, eles entenderem isso, mas não aceitam. Então, como é que fica, meu Deus? É triste para mim, para a ladinha? Perdeu os irmãos? Perdeu os sobrinhos? Por causa de quê? Ou é inveja, ou é ciúme. Alguma coisa tem. Porque eu, com esse pouquinho que eu ganho, eu reparto. Desse pouquinho. Vai lá, desce um, desce lá, se eles repartem. Eles querem cada vez mais. Não tem. Não tem piedade. Essa piedade é uma coisa que enche os olhos de Deus, um coração de uma pessoa. Porque a piedade, a caridade, é tudo na vida. Mas tem algum mesmo, ó, se cair na água, morre para não abrir a mão. Isso é triste, né, gente? Mas por que tem que ser assim, né? Não, mas aí, a gente pensando bem, mas por que que o primeiro casal teve um que se salvou, outro morreu, se perdeu, né? Abel se salvou, Caim perdeu-se. Já no começo. Então, no final tem que ser assim. Tem que se cumprir como está nas escrituras. Nem todos, Senhor e Senhor que baterão no peito serão salvos. Não é tão complicado. Porque quando você se doa a Deus, mas se você negar, você não comprometeu-se. Você negou. está aqui sozinho, ninguém está vendo. Ah, isso aí eu não dou. Mas ele vê tudo, não tem nada que ele não vê. Agora, quando você se doa a Deus, você não diz um não. Natural. Você vai dizer sim, se tem que pedir um milhão, ele não me emprestou. Isso também é exagero. Mas eu pedi cinco real? Não. Se conhece a pessoa, o que é cinco real? Nada. Quantas pessoas, quantas pessoas eu emprestei e não recebi de volta. Você não sei, eu contei, mas até o meu neto aí pediu um dinheiro. Eu disse, olha, por mim, podia esquecer que eu nem me lembrava mais. Mas ele não esqueceu. Mas teve uma pessoa também, que aqui mesmo, dentro da Aquara, que quando eu cheguei aqui, naquela época, a gente trouxe uns trocados no bolso, tão logo essa pessoa me pede tanto. Eu digo, não tem tanto assim, mas eu estou de casa, eu vou te emprestar então. Eu sabia lá, se eu ia receber, não ia receber, também pobrezinho. Mas emprestei, de bom coração, para ele, embora a situação apertou mais ainda para nós, mas eu emprestei. E lá um belo dia, que eu não sabia mais onde procurar alguém para me ajudar. Eu não pedia nada, nunca exigia nada. Para a igreja lá, aquela lá, os padres não abriam a mão, nada, nada, para nada. Nem um prato de comida. Então eu entrei em desespero, porque não sabia o que fazer. O que é que eu fiz? Pensei logo, eu vou pegar meu relozinho, um relozinho muito fajuta, mas eu disse, sabe que o supermercado troca por um pacote de arroz, ou de farinha, sei lá, e para matar a fome, era a única coisa. Deus viu a minha situação na hora e olha, qualquer um que aguenta, gente, é capaz de dar um colapso, morrer na hora, porque eu estava num estado de nervos tão grande, tão grande. aí eu já estava preparando para ir de perto, porque nem para pagar o ônibus não tinha. Mas, quando eu estava preparado, bate a mão lá na frente, de quem é? Aí ele gritou ali, era o marido da vadinha, se alguém conhece ela, sou o Pedro. Eu digo, ah, então pode entrar, Pedro, aí pode entrar. só o Bento, eu recebi terceiro, recebi, recebi, será que? Quero, recebi tudo, rapaz. Aí botei o dinheiro, comecei a perguntar para Deus, ai meu Deus, quem é para quem que eu devo? Lá o que vem na cabeça é tu, você vê que é as coisas, hein? Ah, é para o Bento que eu devo. Ah, era cinco mil cruzeiros, na época é cruzeiro. Aí ele me deu os cinco mil cruzeiros, digo, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? não precisei passar vergonha para trocar o relógio por um pacote de farinha. Assim Deus age, com qualquer um de nós. Agora, se você já não tem, não se pode de espinho santo para vestir o outro, mas se você tem, quantas camisas eu ganho? Quantas? Eu dou tudo. Se fosse outro, uma camisa nova assim, brilhadinha, eu vou vender. Eu não. Se de graça eu recebesse, de graça tu tens que dar. É a Bíblia que ensina assim. Então, nós temos que ser uma pessoa, como uma lamparina. Ela tem que estar sempre com o azeite para estar acesa. O coração da gente tem que sempre estar limpo, lapidado como uma pedra, que diz aqui a Nossa Senhora. O valor que essa pedra tem, depois de lapidado, na mão do vendedor. nós somos na mão de Deus assim, uma pedra preciosa, mas tem que cuidar para não ficar suja. Aqui no final ela diz, você vê como é? É real. Ela diz aqui, estar junto com este pequeno rebanho, são ovelhas já separadas, do meio das, que nada vem fazendo, que acreditam mais no dinheiro. Aí ela diz, mão suja não pode participar do banquete final. Olha que coisa linda o final. Mãos sujas. Como é que pode participar? Não pode? É assim que nós devemos estar preparado. Ela agora deu a confirmação. Eu ainda não tinha, nunca tive receio, mas eu digo, mas meu Deus, eu não sou quase nada nesse mundo. Como é que eu vou dizer que eu vou? Eu não digo mesmo, não digo. Não é vergonha. Mas eu acho que é. Eu querendo me exaltar, agora ela confirma. Nossa Senhora confirma que realmente eu sou o Papa. Assim como foi escolhido o primeiro, o último tinha que ser escolhido por Deus. Ela diz aqui, confirma tudo. Por Ele. Pedro I e Pedro II. Você vê que não é brincadeira, né? E eu fui escolhido porque eu vi com esses meus ouvidos Ele falando comigo. no dia 10 de junho de 1972. A confirmação agora ela deu. Então não tem outro mais para escrever e nem para entregar a chave para Jesus a não ser só eu. em nome da Santíssima Trindade vocês aqui e que estão lá fora me ouvindo e vendo com a benção de Deus eu vos abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. Bom dia.